Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço da azeitona Da empada que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo E deixou mudo de tão tamanha Cê minha canha, minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha É o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço da azeitona A azeitona da empada que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo E deixou mudo de tão tamanha Cê minha canha, minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha É o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu Fez o tudo Você me apareceu